Isso não veio caso, eu não vou agora descer nesses detalhes. Apenas nós estamos cuidando da questão da participação do cidadão e da democracia. Então, sob o ponto de vista do procedimento, nós estamos perfeitos. Nós conseguimos fazer com que todo mundo possa, no procedimento, participar. Agora, deliberar efetivamente. Como nós temos, e o professor deve ter feito essa distinção para vocês, mas se não fez depois, numa outra aula, essa distinção vai ser mais profunda, mas o nosso sistema democrático não é mais a democracia direta, né? A nossa democracia é a democracia representativa. Lá na Grécia Antiga, nós tínhamos poucas pessoas, dava para reunir, e poucos cidadãos especialmente, né? Porque as mulheres não participavam, os escravos não participavam, só participavam o sujeito que pudesse parar para participar nisso, sem trabalhar. Portanto, ele tinha que ter já uma posição bem melhor. Agora aqui, não é possível nós juntar todo mundo, porque a gente é demais. Imagina não ter o município, juntar todo mundo para pegar e fazer a regra de como é que vai ser o trânsito nesta rua aqui. Não, não dá. Ou então, como é que vai ser o parcelamento do solo do teu município? O que vai se cobrar, o que vai se querer como cuidado de preservação ambiental? Como é que vai se explorar a água? Enfim, o que a Câmara legisla. Imagina botar todo mundo, todo o povo da tua cidade, numa sala para deliberar. Não havia jeito. E aí que foi concebido já, nesse período da democracia moderna, não na contemporânea, a teoria da democracia representativa, em que um determinado quociente busca um representante. Quer ver como é que é isso? No teu município. Veja quantos votos precisa para se eleger um vereador. Esse vereador vai ser um representante. Tu pega o total do número de eleitores, cidadãos, que tem no teu município, divide pelo número de cadeiras que tem na Câmara, e tu já vai ver qual é o quociente que dá um representante da população. Se tem 10 vereadores no teu município, e o teu município tem 25 mil pessoas, em tese um vereador representa 2.500 pessoas. Entendeu? Então essa é a democracia representativa. Ele fala, esse vereador fala por 2.500 pessoas. Eu sou deputado federal. Então eu represento milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas do meu estado, do Rio Grande do Sul, quando eu falo, falo como se essas pessoas estivessem falando. Esse é o sentido da democracia representativa. Mas esta representatividade não produziu o que nós esperávamos também. Por quê? Porque o representante, ele acaba sendo contagiado por outros fatores, e isso não funciona como uma correia de transmissão, que aqueles milhares de eleitores votam numa determinada pessoa e tem a ilusão de que essa pessoa vai ser reverberador daquilo que ela fala e pensa e sente. Não aconteceu assim? Deveria ser assim? Claro, deveria ser assim. O tanto que o eleito, ele é titular de um mandato. Ele é mandado. Titular de mandato é porque é mandado por alguém. Quando tu dá uma procuração para um advogado, tu vai lá no advogado e diz para ele o seguinte, eu quero isso, 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 isso. Então tu confere a ele um mandato e o advogado sai atrás de fazer aquilo. O mandato eletivo na democracia representativa, em tese, deveria ser assim. O representante deveria ser um reverberador desta voz, dessa vontade. Mas não foi, não se constitui assim, não tem sido assim. E aí então dá-se o passo seguinte. E isso a nossa Constituição de 88 estabeleceu no Brasil. O passo seguinte é, sai da democracia deliberativa, em que o representante delibera em nome do representado e não traduz por inteiro aquilo que o representado estava querendo? Nem sempre, às vezes traduz. Não vamos trabalhar aqui com as exceções. Nós estamos trabalhando aqui em regra. E a regra é o que a academia disse, o professor disse isso para vocês. Então aí vem a democracia representativa com a participação popular, que se chama de democracia participativa. E aí é que vem aquela ideia que eu falei para vocês nos conselhos. É o Conselho Municipal de Saúde, em que pessoas da comunidade formulam o plano municipal de saúde. Este plano é submetido à apreciação, às vezes, da Câmara de Vereadores, para ser mais perfeito, mas, às vezes, vai direto para o prefeito. E o prefeito fica vinculado naquele plano para executar. E se a democracia participativa, a população vai e participa diretamente através dos conselhos. Ah, mas isso tira o papel da democracia representativa? Claro que não. A democracia representativa vai formular legislativamente sobre toda a cidade. Na democracia participativa, nós vamos ter a participação da população também no processo legislativo. Vocês veem aí, tem muitas câmaras de vereadores que têm a tribuna popular. Além de ter todos os vereadores, você tem a tribuna popular. Abre um espaço para a participação direta da população. No Executivo, nós cuidamos, nós PMDB, nós cuidamos na Constituição de 88, de colocar lá a descentralização do poder. O poder sai de Brasília e não vai para o Estado, vai para o município, com os conselhos municipais. E isto é democracia participativa. Se vocês pegarem o nosso programa municipalista de governo, vocês vão ver lá que o pai desta ideia no Brasil é o PMDB. Nós é que botamos na Constituição a descentralização política administrativa e o controle social. O que é o controle social? É esse conselho. Ele vai receber a orientação de como vai formular a política municipal de saúde, por exemplo, o Fundo Municipal de Saúde, ele fiscaliza como o prefeito está aplicando, mas é ele, o ele povo, ele cidadão, é que define como é que vai ser aplicado o dinheiro. Isso é um avanço muito grande. E dá uma olhada aí no teu município e vê se isso está acontecendo. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Municipalização não é prefeiturização. Não é entregar para o prefeito e para a prefeitura. Não. Municipalização é entregar para a comunidade, para o município. Isto, a rigor, deveria, se pudesse, desculpem a palavra que eu vou tentar usar para dar a ideia, eu não conheço a palavra institucionalmente, eu nunca vi ela no vocabulário, mas seria uma cidadanização. É levar para o cidadão. Essa é a ideia da municipalização. Porque alguns pensam que é para a prefeitura. Municipalizou, ah, então a prefeitura. Não, o dinheiro até vem para a prefeitura, mas não vem para o prefeito. Vem para a comunidade decidir. Isso é importantíssimo. Isso vocês têm que ter presente. Peguem lá nas nossas bandeiras, lá no programa municipalista de governo, e vocês vão ver. Nós somos os criadores do processo de controle social e de descentralização política administrativa no Brasil. Nós descentralizamos. Agora cabe para vocês aí, em cada um dos municípios, de controlar, de participar nesses conselhos. Não tem a pretensão de ser hegemônico, de ser só nós. Não, mas tem que participar, tem que estar lá dentro para fazer valer a nossa voz, a nossa visão de mundo, como é que nós queremos que se administrem esses recursos. Isto é que se fala, se faz e se traz para a democracia participativa. Eu digo mais, lá, se vocês pegarem o texto das nossas bandeiras, vocês vão ver que eu digo ali que o cidadão, através desses conselhos, através do controle social, o cidadão, ele é o melhor guardião e o maior multiplicador do recurso público no município. Imagina você, se no município que tem um conselho, com 20 pessoas da comunidade, se alguém vai poder, que está fiscalizando o dinheiro que veio para aplicar em saúde, se alguém vai fazer alguma licitação fraudulenta ali. Claro que não vai. Tem que passar por essas 20 pessoas para elas verem se está certo ou não. E controlar uma coisinha pequena é fácil. Agora, controlar lá em Brasília, lá é difícil. Mas ali, no município, é facílimo. Por isso que nós, do PMDB, trouxemos, descentralizamos. Esse negócio não está funcionando muito bem, vocês sabem por quê? Vocês veem muito ainda o prefeito andar, indo para Brasília, pedir para o deputado, olha, eu preciso conseguir, para isso tem que votar com o governo, tem que ajudar o governo, não sei o quê. O governo centraliza tudo na mão dele, para botar a comunidade, os prefeitos e vereadores aí lá, pressionar o parlamentar, para que ele vá pedir para o governo. E o governo, naturalmente, não, para os nossos sempre tem, né? O companheiro que está sendo fiel, está sendo... a gente consegue e tal. E não é uma crítica ao atual governo, aos governos genericamente. O governo federal tem, hoje, 63% do dinheiro na sua mão. 63%. 37% vai para todos os estados e todos os municípios do Brasil. 63% está na mão do presidente. Quer dizer, ele usa isso politicamente, e quero repetir, não é o atual governo, os governos genericamente. Claro que essa concentração vai aumentando. Cada um que vem concentra mais, mas ele até concentra mais por falta de cidadania. Se o cidadão no município jogasse duro, dissesse que quer ver o dinheiro no município, quer participar, isto, em todos os municípios do Brasil, claro que ninguém ia fazer isso. Agora, como há um acomodamento, todo mundo fica olhando, com a cara de, ah, mas é assim, tem que... não tem que ser assim, não. A fonte do poder é o cidadão. Se a Constituição Federal diz que tem que descentralizar o recurso, e o poder é da sociedade para controlar, tem que fazer isso valer. Não tem que ser assim, 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 não tem que ser assim